18.1 Vejam Jill is in hospital Jill está no hospital She has been in hospital since Monday Ela tem estado, ela está no hospital desde segunda-feira Eu não poderia usar aqui She is Com since, eu tenho que usar o present perfect Para dizer que a ação começou lá atrás e continua O mesmo acontece com for, vejam I know Sarah Conheço Sarah I have known her for a long time Eu a conheço, eu a tenho conhecido há muito tempo A ação começou lá atrás e continua Eu não poderia usar aqui I know her Eu a conheço Use então sempre o present perfect com for e since Nunca o presente simples Linda e Frank são casados They have been married since 1989 Eles estão casados, eles têm estado casados desde 89 Nunca They are since Brian is ill Brian está doente He has been ill for the last few days Ele tem estado doente Ele está doente há alguns dias We live in Scott Road Nós moramos na Scott Road We have lived there for 10 years Nós moramos lá há 10 anos Catherine works in a bank Catherine trabalha em um banco She has worked in a bank for 5 years Ela trabalha em um banco há 5 anos Alan has a headache Alan está com dor de cabeça He has had a headache since he got up this morning Ele está Ele tem tido dor de cabeça Ele está com dor de cabeça Desde que ele se levantou esta manhã I'm learning English Estou aprendendo inglês I have been learning English for 6 months Eu tenho estado aprendendo Eu estou aprendendo inglês há 6 meses 18.2 Perguntas com Há quanto tempo? Jill is on holiday Jill está de férias How long has she been on holiday? Há quanto tempo ela está em férias? Mike and Judy are in Brazil Mike e Judy estão no Brasil How long have they been there? Há quanto tempo eles têm estado lá? Vocês notaram então que sempre usamos o Present Perfect com How long? Porque quando perguntamos Há quanto tempo? Nós sabemos que a ação começou lá atrás e continua até o presente Por isso o Present Perfect I know Margaret Conheço Margaret How long have you known her? Há quanto tempo você a conhece? Diana is learning Italian Diana está aprendendo italiano How long has she been learning Italian? Há quanto tempo ela está aprendendo italiano? My brother lives in Canada Meu irmão mora no Canadá How long has he been living in Canada? Há quanto tempo ele está morando no Canadá? I am a teacher Eu sou o professor How long have you been a teacher? Há quanto tempo você é professor? Nunca How long are you a teacher? It's raining Está chovendo How long has it been raining? Há quanto tempo está chovendo? Vejam aqui na figura 1 We're married Somos casados Vamos dizer há quanto tempo eles são casados aqui They have been married for 10 years Eles estão casados há 10 anos Nunca They are Porque a ação começou lá atrás e continua Como aqui Ela mora no país de Gales A vida toda Vejam She has been living in Wales all her life They have been on holiday since Sunday Eles estão de férias desde domingo Nunca They are com sense The sun has been shining all day O sol está brilhando o dia todo She has been waiting for 10 minutes Ela está esperando Ela tem estado esperando Há 10 minutos He has had a beard since he was 20 Ele tem tido uma barba Ele usa barba desde que ele tinha 20 anos 18.4 18.4 Vamos ver qual frase está correta Desde Eu sei que eu uso o Present Perfect Mark has been in Canada since April Mark Jane Jane is a good friend of mine Jane Jane é uma boa amiga minha I know her Very well Eu a conheço Muito bem Presente simples Mas vejam agora a frase abaixo. Jane é uma boa amiga minha. Eu a conheço há muito tempo. Desculpe o atraso. Há quanto tempo você está esperando? Aqui nós temos há quanto tempo você está esperando, mas eu não posso usar o R, não posso usar o presente simples, porque a ação começou lá atrás e continua. Eu preciso do present perfect. Not long, não há muito tempo. Only five minutes, apenas cinco minutos. Martin trabalha em um hotel agora. He likes his job very much. Ele gosta muito de seu emprego. Linda is reading the newspaper. She has been reading it for two hours. Ela está, tem estado lendo o jornal há duas horas. How long have you lived in this house? Há quanto tempo você mora nesta casa? About ten years. Mais ou menos dez anos. Is that a new coat? Esse é um casaco novo. Você está usando um casaco novo? No, I have had this coat for a long time. Eu tenho tido este casaco há muito tempo. Nunca assim. I have. Soa bem no português. Se você traduz do português, você erra. Neste caso, pense, fale em inglês. Tenho tido. Por causa do for. Tom está na Espanha no momento. He has been there for the last three days. Ele está lá há três dias. E a dito. Tchau. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL